Terminou hoje no Rio de Janeiro a Abave Expo, a maior feira de turismo do país. Em três dias, o evento promoveu encontros e apresentou oportunidades de negócios para o setor. E o destino das próximas edições já está definido. A reportagem é de Raquel Mourinho. Três dias de encontros, capacitações e negócios. A edição da Abave Expo no Rio de Janeiro já é considerada a maior da história. Bateu recorde de pré-inscrições, mais de 33 mil. No último dia da feira, estudantes, entidades e lideranças do turismo conferiram entre as mais de 1.500 marcas expositoras a apresentação de tendências para o setor de turismo. Aqui estão reunidos os principais players do turismo do Brasil e do mundo. A Abave Expo é considerada a grande vitrine do setor. E pela primeira vez, a Fecomércio do Rio de Janeiro participa de uma forma tão significativa. O SENAC e o SESC, que desempenham papéis importantes na formação e no desenvolvimento profissional do Brasil, investiram na tecnologia. O estande do SENAC RJ, um dos maiores da feira, trouxe o futuro da educação para o presente, com uma abordagem inovadora. Visitantes bergulharam em um ambiente virtual, que simula situações reais do segmento de hospitalidade e hotelaria. E também puderam experimentar o potencial da tecnologia de drones. A sede da próxima edição da Abave Expo foi definida durante o evento. Brasília vai receber a feira em 2024. Mas em 2025, o Rio volta a ser o centro do turismo no país. Na edição de número 50, a palavra-chave foi inovação. Já na abertura, a Fecomércio do Rio trouxe o cofundador da Apple ao lado de Steve Jobs, o engenheiro norte-americano Steve Wozniak. Em entrevista exclusiva ao analista de economia da CNN, Fernando Nakagawa, Wozniak falou sobre o futuro. A entrevista completa vai ao ar neste fim de semana. No CNN Entrevistas, especial tecnologia. Imperdível.